A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O TANK O TANK MMMM A CIDADE NO BRASIL O TANK Em cima Metal O TANK O TANK É Eu sabia que dar resistência Não morto, ainda Ah, a guy should keep in the back Ah, a guy should keep in the back Eu estou aqui, eu estou aqui Ok, tu estás, ok, ok, já te vi Eco, eco Muita gente em Delta Muita gente em Delta Eco, eco, eco Eco, eco Eco, eco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um carro ou qualquer merda Inimigo, bicho Para para frente E aí 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 oi, tu não esquece, spawn e leve logo uma bomba cadastros ele tá aqui vai, ele tá vindo Ah, merda! Tens o gajo aí no chaco de areia de início à tua frente. Eu sei, eu sei. Na antena. Não, o gajo que me matou já morreu, mas... E há outro na anti-aérea, dois dois na anti-aérea lá em cima. Para mandar supressão. Não está acessor. Também estou acessor. Ainda está ali um. Está morto. Caralho, sempre vou roubar fracos. Avião, avião, avião. Gajo à direita. Um tanque de base. Morri com uma AP mãe. Nem sequer é vindo. Jantos de base. Cilho, zaciú, zaciú. Que vai cumpriu. Flazinha! Flazinha, avião. O Metal tem... ... dois snipers... ... dois snipers. Há que ter uma molha para recuar. Um está morto, não sei se era este, mas não. Um está morto, não sei se era este, mas não. Um está morto. Um está morto, um está morto. Um está morto. Vamos ir para o quarto atrás dele. Espera aí que está aqui um gajo a foder o nosso pessoal. Espera aí, Denise. Aguenta. Um está morto. Um carro ali atrás. Já foi um, eu matei um. Tentado, arrasa este tanque. Tentado, arrasa este tanque. Está aqui o gajo já no turno, nas direiras. O tanque. É muito triste. Já morreu, já morreu. Vamos ir ao eco, folks. Eco. Tentado. Tentado. Ai, a puta. Aquilo de inaction. Como? Eu vou, eu vou. Foi o tanque que escolheu o autovete. Pia, mas... O tanque ainda tinha grande vida. As munições estão protegidas. De nada. Fica a vaga na vida. Ei, eu tenho uma slice para você. O que foi? O que foi isso? Está ali qualquer coisa? O que foi isso? Pode ter todo um objetivo de me ir rápido. Eu sou morto. Vamos vir para o meet-up. Está ali um gajo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos no tiro! O que é isto, meu? O que é que é que é essa merda, meu? Eu vou ensinar a fazer um balão do caralho e eu... O que? O que é que é que é? Tosser! Mataste-me? F***! Estou mesmo, estou mesmo a mandar uma para a caixa. Aqui vai em cima? Mas deve ter gente aí à tua frente. Onde estamos? Ah, merda! Onde está a sorpresa? Não está tudo! Medic! Medic! Estamos a poder dar um Charlie, Delta Delta, Delta, Delta Ah, não estou para Delta Deve ter gays à direita, não? Eles são aí das matrilhadoras Mas estão aí os gays aí Por isso... Eles devem limpar esse lado Limpas, limpas Gays entrar agora no túnel Onde está ele? Não está tudo! Um Tank Ui! Delta está ali Com menos... Um Tank Ele vai dar uma bomba Embrante Ele vai dar um T-nop Ele vai dar um T-nop Fique você com um minuto Ele vai dar um lugar Inscreva-se Ele vai dar um T-nop Oh, está aí, tá? Estão atacando-me! Você pode mover agora! Rápido! Máquina! Vámonos você! Máquina! Vamos! Ah, xish! Ah, merda! O que é isso? O que é isso? Objetivo boxe SOMEBODY HELP ME! O que é isso? O que é isso? Eu comecei logo a levar vinhas O que é isso? Não, o que é isso? 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 É isso? O que é isso? E o que é isso? O que é isso? Estou a queixar. Este mapa não presta. Uai, este mapa está a me calhar. É muito bem. Opa, foda-se. Ui, esse não é problema na base. Dá para ir aí? Não, não, não. Estava o resto a mim cá. Ui, está aqui um tanque mesmo ao lado. É, é. É, é. É, é. Ah, merda, tanque. Quem é que está a 36-3? Hã? Quem é que está a 36-3? Este. Não vejo que é o Ron. Não vejo que é o Ron. Já ia mandar a ver. Não sei. Estou a snipada desde o ano. Não sei, mas estás a levar os tanques daqui. Mais da minha equipa. Não sei. Não sei. Não sei. Espeça-me. 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 Obrigado, foi. Estou muito melhor por em que era médico. Ui, agora está um tanque. Não sei. Não tem nada de assalto. Paga-me os tanques. Está amanhã, mas... 9 tickets... Não sei se consigo na gente. Se aguenta a zinha um bocado. Para nascer. Está a casa também. Aí está a gente. Acabou. Aí fica de tiro aqui. 36, 6. Not bad.